Tomou posse a nova mesa diretora do Conselho Estadual de Saúde para o exercício do bienio 2016-2018. Nós vamos conversar com o presidente, o Ricardo Luiz Mendonça, que vai explicar um pouco como é que se deu esse processo. Olá Ricardo, houve uma eleição, um processo eleitoral agora em abril, não foi isso? Primeiro houve uma eleição no dia 18 de abril para preencher as vagas dos 50% de usuários, 25% de trabalhadores, 25% de gestores e prestadores em saúde para renovar as 64 cadeiras. E a partir desse segundo momento agora foi a eleição da mesa diretora, a qual eu acabei de tomar posse como reeleição, novo presidente, o secretário como vice-presidente. A gente fez uma composição agora no segmento trabalhador trazendo uma odontóloga que representa o Conselho Regional de Odontologia, a Liliane. E o usuário, a gente trouxe da saúde mental, o Eduardo, para contribuir nos trabalhos da mesa e conduzir o Conselho nesse período aqui, nesse bienio 2016-2018. Para a gente esclarecer um pouco mais para a população que talvez não tenha conhecimento, qual é a importância do Conselho Estadual de Saúde? Sua pergunta é muita relevância porque a gente vê que a população que usa o sistema único de saúde, e a gente fala a população no todo, ela não conhece realmente qual é o objetivo do Conselho. O Conselho é um órgão colegiado, ele tem o poder de deliberar, fiscalizar, propor, ele está regrado sobre regras federais na Constituição, na Lei 8080 do SUS, na Lei Complementar 141 de 2012. Então, é ele que aprova a política de saúde do Estado, é ele que acompanha a implantação das políticas de Estado, é ele que delibera toda a situação da política de saúde do Estado da Bahia. Então, o Conselho tem um papel muito fundamental. A gente entende que nesse período agora a gente precisa ampliar muito mais para os usuários do SUS, e saber realmente o que é o Conselho Estadual de Saúde e qual é o seu papel, e conto com o apoio da Câmara, da Assembleia aqui, para estar ajudando a gente, certo, no desenvolvimento do trabalho do Conselho, haja visto que a gente tem feito várias reuniões aqui do Conselho, aqui na Assembleia. E qual seria o principal desafio que essa nova gestão vê para o Conselho agora nesses dois anos? Olha, o desafio, são muitos, né? A gente está vendo aí que esses 30 anos de Sema Único de Saúde, a gente começa a passar por um retrocesso. Um retrocesso de menores investimentos na saúde, uma forma de pensar da saúde, não foi aquela que foi da reforma sanitária, ou seja, a gente tirando o que é uma garantia, uma política de Estado que é dar assistência médica ao cidadão brasileiro, e a gente vê um retrocesso na medida que o novo ministro da Saúde e esse governo que está aí já se fala em plano de saúde para as pessoas mais pobres, né? A gente precisa ter essa visão, esses projetos de lei aí como o 257, o 241, que tira recursos para os trabalhadores, limita a contratação do governante para melhorar as condições de saúde no nosso Estado, porque a gente tem uma precariedade danada de trabalhadores e a gente apoia o concurso público. A gente sabe que os governantes têm a lei de responsabilidade fiscal, mas responsabilidade fiscal na área de saúde não pode existir. Saúde tem que ter investimento, certo? É claro que a gente precisa também pensar um novo modelo de gerenciamento da saúde, mas eu acho que a gente vai conseguir, é um desafio muito grande. Aqui no nosso Estado, o desafio maior que a gente vai enfrentar durante esses seis meses agora, a gente vai começar a fazer um planejamento, é a questão da capacitação dos conselheiros dos 417 municípios, né? Que é uma responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde, e a gente precisa capacitar essas pessoas para estarem lá na ponta, discutindo efetivamente o papel do controle social no sistema único de saúde. Muito obrigada, presidente. Michelle Gramacho, para o Assembleia Notícias. Obrigada.